Olá, o assunto hoje é costura de ombro. Tem uma escrita que ela está fazendo bastante trabalho com lãs e linhas grossas, não lã industrial, lã mais de novelo e linhas mais grossas. E ela diz que a costura dos ombros fica muito saliente, como essa daqui. Você percebe a costura do ombro e ele aparece mais, ele se torna quase visível, uma montanhinha. Ela pediu se tem alguma outra forma de fazer costura. Existem inúmeras formas de se fazer costura e uma delas é na máquina. Então, a sugestão de hoje é fazer costura de ombros na máquina. Só que o ombro não pode ser remalhado, ele tem que ser tirado em linha de outra cor. Então, a nuca da peça aqui eu já tirei em linha de outra cor e o ombro também. Volto para a máquina, uma parte com o avesso virado para a máquina, o direito virado para mim. Coloco os pontos do ombro para a máquina. Depois, coloco o outro ombro. O avesso dela agora virado para mim e o direito virado para a máquina. Coloco as duas partes do ombro postas. Passo uma carreira em regulagem alta. Eu vou tirar com linha de outra cor, mas poderia ser remalhado na máquina também. Com o remalhador, vou remalhar sozinho, sem estar na máquina. Poderia ser na máquina, mas esse eu quero mostrar mais de pertinho. Pego ponto por ponto, somente o da cor da peça, e remalho. Pego ponto por ponto, somente o da cor da peça, e remalho. Chegando no final, o fio que sobrou, passo por dentro para arrematar. Tirando a linha de outra cor do ombro, já está costurado. Ele tem a flexibilidade natural, por isso, da regulagem alta, e está mais plano no lado avesso. Então, para ela que trabalha com linhas, ela diz que trabalha com bastante rendado. E aquela costura comum de ombro não ficava bom. Então, essa mais fininha, mais delicada, mais baixinha, acredito que vai ser, vai resolver o problema dela. Aqui no lado direito, e fica um trabalho mais limpo, ok? Então, uma forma de fazer a costura menos volumosa para ombro, menos volumosa, do que costurando da forma tradicional, é fazê-lo assim, com remalhado na máquina. Ok? Bom trabalho! Bom trabalho! Obrigado.